DJ Black Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Mas se me deixa sem graça Comparsa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade, me sente, dê um pouco de novo Eu sei que tu me pede e só não abre o jogo Meu Deus, sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta Meu Deus, sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Mas se me deixa sem graça Ou tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade, me sente, dê um pouco de novo Eu sei que fundo e queto só não abre o jogo Meu Deus, sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta Ô Deus, sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta B.J. Black J.M. Remix J.M. Remix J.M. Remix Legenda por Sônia Ruberti